Te vejo errado, isso não é pecado É certo quando faz outra pessoa sanar Te vejo chamado Perguntou no mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar, não menos mande notícias Se achou que eu sou louca, mas que tu vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo antes disso aqui Eu queria um mar pra gente amar E não adianta nem me procurar E outros simples, outros que eu vou Eu estava aqui o tempo a todos, só você E não adianta nem me procurar E outros simples, outros que eu vou Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu sempre acervendo e vendo tudo bem Dessa vez, já deixei minha matura Mesmo que nada fosse Mãe, eu estarei de pé De queixo eu tido Eu vou ser ninguém vermelha e a chagra Só pois eu não ficaria bem Mas um instante Vou aproveitando cada segundo Antes disso aqui Uma tragédia e a chagra E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Eu estava aqui Diz assim, vai Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você E não adianta nem me procurar Só vocês agora com a gente Solta essa voz assim, vai E não adianta nem me procurar E outros simples, outros simples Eu estava aqui Só por hoje não vou tomar minha dose Só por hoje não vou tomar minha dose E não adianta nem me procurar E outros simples, outros simples Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar 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 E não adianta nem me procurar